Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, tô aqui hoje pra abrir caixas de skins de CS Tenho aqui no Keydrop algumas moedas douradas que eu ganhei por depositar um pouco mais de 3 mil reais Então eu já vou começar por elas, porque aqui no Keydrop tem essa área aqui do ouro Onde a gente pode escolher então algumas caixinhas que a gente pode abrir com os bônus Vamos começar bem aqui já, vai mano, duas caixinhas, vamos ver quantas skins aqui eu já vou pegar Duas skins, óbvio, mas vamos ver quanto que rendeu aqui ó, 9 e 29 Pelo que eu tenho pensado, a M4-1S tá muito no meta, tá valendo muito a pena investir em skins de M4 silenciada Tem uma caixinha aqui, onde vão ter várias M4, claro que M4 não silenciada sinceramente nem tá valendo a pena comprar Estão todas congeladas no preço, porque as silenciadas estão muito fortes, todo mundo tá comprando M4 silenciada Vamos fazer um investimento saudável aqui mano Uou, M4 Poseidon velho, tô falando mal dela, nossa mano, caraca velho, 850 dólar mano, cê tá louco Eu achei a caixinha, mano, que isso, caixa premiada Mano, como assim, eu tô sem palavras Começamos muito bem, e o que eu tava pensando aqui de ter como estratégia é deixar M4-1S e vender M4-4 Só que a Poseidon a gente pode tentar transformar em um M4-1S mais top Porque não faz sentido ficar com o M4-4, nem retirar pro nosso inventário Fica a dica aí mano, agora ainda tá valendo a pena comprar M4-1S, Nomad Knife também, tá sendo um bom investimento aí no CS Vamos inclusive caçar uma caixinha que possa cair Nomad Ou também chegar aqui no Upgrade e jogar algumas skins que eu já tinha aqui também, baratinhas, mais essas que eu peguei O que que tem de Nomad Knife aqui no site? A Nomad Fade é uma faca muito top velho, tá valendo a pena demais Eu já vou começar fazendo um Upgrade pra ela, vai, pô, 50%, 56%, vai, manda pra mim uma das melhores faquinhas da atualidade Nossa mano, tá lá dentro, caraca, achei que ia fora Como eu já consegui um lucro muito alto, eu vou abrir uma caixa da Dragon Lore Vamos lá mano, 500 dolinhos, cê é louco Mas eu já tive um lucro absurdo, maior do que 500 dólares com aquela Poseidon, foi na verdade 800 dólares de lucro Aceito, aceito aqui Rabara, aceito, tudo bem Quanto que vale? Ó galera, pensei em pegar uma luva aqui pra combinar com a faquinha que eu acabei de pegar Galera, recentemente nos comentários falou que também dá pra alternar aqui o lado do Upgrade Na verdade, eu nunca mexo, eu até sabia que dava, mas eu nunca mexo e... Ah, eu vou mexer dessa vez, eu botei do lado esquerdo 58% de chance e fiz pra ele rodar de um jeito diferente Deu certo, é isso que importa Vou voltar a outro modo, porque assim ficou meio confuso, mas deu pra entender que eu ganhei E agora eu tenho várias skinzinhas aqui mais baratas, dá pra gente tentar fazer uma loucura Eu tava afim de pegar uma Mi Quatrão S, vou me alguma que seja um bom investimento, tá ligado? Essa tá uma chance meio baixa, mas dá pra eu colocar um pouco de money aqui também Vamos aumentar, vamos aumentar essa chance pra 60% Voltar aqui do ladinho normal, confia que a Cyrax vem Ah lá, tá dentro, tá dentro, boa, perfeito Galera, eu cheguei aqui com mais ou menos 600 e poucos dólares E eu também tinha algumas skinzinhas paradas Vamos bater 2 mil, porque agora eu acredito Eu preciso de uma skin que custe mais ou menos aqui uns 70 dolinho Um pouco mais disso, já nem tem necessidade, tá ligado? Vamos transformar a nossa Mi Quatrão S nessa Golden Coil aqui, mano Pra combinar, tá ligado? Será que vai? Eu vou botar do lado de cá Upgrade, confia que vai cair lá dentro, vamos ver A força tá boa, a força tá perfeita Oxi, você tá maluco? Agora é a hora que começa a descontrolar Bom, já que eu perdi essa M4 Cyrax Eu acho que eu vou colocar aqui em jogo a M4 Poseidon e a Marble Fade Minha ideia inicial é ficar com a Nomad e tentar alguma coisa com essas duas skins Só que uma de cada vez Mano, achei a luva que ficaria perfeita com essa Nomad Só que vou falar pra vocês que a chance é meio baixa Se colocasse a Poseidon, a chance já fica bem mais alta Eu vou arriscar a Poseidon, mano Já é minha, já é minha Tá lá dentro, 63% Agora eu vou arriscar a luva Marble Fade Mas eu não vou chegar nela aqui diretamente no upgrade Eu vou vender E aí eu vou fazer o seguinte Primeiramente eu vou tentar minha sorte numa caixa da HAL Só que se não vier nada bom Já tô torcendo pra vir coisa ruim, parece Eu vou vender e vou abrir algumas caixas mais baratas Vamos ver? É F Eu já esperava que isso fosse acontecer, normal Eu dei azar na Lore, dei azar na HAL também Eu vou ver se essa caixa aqui da Serpent me salva Quatro caixinhas O que cair aqui dá pra gente fazer quatro upgrades Deu prejuízo Tá foda, parece que eu só tenho sorte no contrato, mano Tem um M4 que é muito louca Que é essa Masterpiece Essa aqui eu acho que vale a pena a gente tentar Upgradezinho de 50% Bem tranquilo Fica dentro Beleza? E agora eu vou tentar a doideira aqui, mano Eu vou jogar essas duas skins Eu já passei de 2 mil dólares Eu queria só transformar essas duas aqui em algo um pouco mais top, tá ligado? Nossa Flip knife, mano Flip knife bonitinha Dopplerzinha 43% de chance Cai na porcentagem certa que tá tudo safe Eu vou surtar, mano Eu vou surtar, mano Vai, mano A força tava boa, mano Já que a gente chegou até aqui Cara, upgrade de 70% Pra pegar uma vice um pouco mais top E sair num lucro É isso que eu preciso Pimba Vai, 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 vai Sem erro, sem erro Parou, 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 parou Beleza Ah, 70% também Se não viesse Tá maluco Galera, passei de 2 mil dólares, mano É o que eu queria lucrar aqui, tá ligado? Mais do que o dobro Tô saindo feliz e safe demais Com um kit insano Você é louco? Acho que esse é o kitzinho mais top Que eu já fiz aqui No key drop Se você vier a depositar aqui É só usar o código login aqui Na hora de depositar Pra ganhar 5% a mais E também 5 dólares grátis No seu primeiro depósito De acordo com a quantidade em dólar Que você selecionar aqui Você vai ganhar um bônus Também dá pra você pagar Com PIX Que eu já tô ligado aqui já Só você selecionar o payment to all O PIX E aí o valor é em reais E não em dólar E também dá pra pagar com skins, tá ligado? Às vezes você tá com, sei lá Uns agentes aí Tá querendo transformar Em algum item de valor De maior valor E aí você pode tentar Aqui a sorte no key drop E aí E aí E aí E aí